Estamos aqui no intervalo do almoço para aqui na Gameleira e olha aqui as peças Madoffo Madoffo Osair Nós vamos cantar uma música aqui agora Folha Seca, vamos lá Madoffo Eu comparo a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída Maestro Osair E vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver tão triste, tão cheio Seus dias subados, sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável, só peço sem pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável, só peço sem pecar